Olá, sejam bem-vindos ao canal Física Com a Edu, eu sou o professor Eduardo, hoje eu vou falar um pouco sobre o gerador de Van de Graaf, tá? Esse gerador é um gerador que, na verdade, transforma a energia mecânica, né, em energia eletrostática, tá, pessoal? E ele tem três princípios básicos, né, que a gente trabalha aqui, que é a eletrização por contato, a eletrização por indução e também, pessoal, a eletrização por atrito. Então, a gente percebe aqui o que as cargas elétricas atuantes aqui nesse gerador, tá? Eu vou fazer uma pequena demonstração, vai ser uma demonstração bem básica, depois eu produzo um outro vídeo com mais detalhes a respeito desse assunto e fazendo também a demonstração como se monta ele direitinho, tá? Aqui a gente chama de um eletroscópio ou o indutor, né, e a gente tem a parte que é chamada de induzível. Eu vou ligar aqui direitinho ele, quero que vocês prestem bastante atenção aqui, vou girar aqui. E aqui, ele vai começar a produção, gerar um certo atrito aqui pra produção de uma infância de potencial. E quando eu vou aproximar aqui, ó, aí vai, vem pra cá, aqui vocês vão ver umas cargas, vai aqui. E aí, ó, vocês conseguem perceber essas cargas, isso aí é devido a quê? Devido a toda a diferença de potencial que é criada, o ar, ele funciona como um condutor. E como esse ar funciona como um condutor, vai gerando aqui as cargas. Pode ser, tá? Ficou uma coisa bem bacana, bem interessante, depois eu vou produzir uns vídeos com mais detalhes a respeito disso, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, valeu, pessoal.